Vocês vão levar mais ou menos uns 15 minutos para chegar, mas vamos lá. Vai ser tudo proprietário, cercou tudo, colocou de azul e branco, mas o lugar aqui é muito bonito. Bom, aqui é a entradinha, o mato aqui no meio da terra, então eu vou mostrar aqui um lugarzinho para vocês, entra aqui. Só pelo barulhinho vocês devem estar escutando, né? Deixa eu chegar mais para frente, só um momentinho. Bom, chegando mais para frente um pouco, vou mostrar para vocês, isso aqui é no meio do mato, né? Vem aqui, olha. Pessoal, só embrear lá para dentro, e fazer uma campaninha lá em cima, entendeu? Um lugarzinho ideal aqui, lugarzinho ideal. Aí foi, você coloca aqui, só que porque não dá para, não dá para, para ficar, porque o pessoal utiliza aqui para outras coisas, sabe, gente? É por isso. Isso aí, cheguei mais para frente, vai descendo até lá embaixo. Mas é um negócio parecido com isso, né, Juju? É, ué, tem que procurar um lugar onde tem fonte d'água, gente. Tem que ter água, água é vida. Se tem água, ninguém morre, beleza? E pode se embrenhar para lá, ó, entrar lá no meio, lá, fazer, porque aqui, a parte para lá é particular. Aqui não tem dono, isso aqui não tem dono. Então o pessoal pode embrear para lá, fazer uma cabaninha, ficar para o lado de lá. E aqui é um lugarzinho bom, é uma ideia que a gente está dando para vocês, pessoal aí que está assistindo, para ver mais ou menos o que tem que ser. É mais ou menos isso aí, gente. E aqui é um lugarzinho bom, 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 é um lugar